A promoção Shop Tour vale pra você que quer fazer dinheiro, você quer comprar uma linha telefônica, você quer mexer com o seu telefone e realmente não gastar, sim ter lucros. O Sérgio tá aqui pra isso, da Telepar, pra fazer você não entrar em burocracia de financiamento de banco, por exemplo. Como é que funciona isso? Você financia? O pessoal pode entender, Rado, você financia? O que que acontece, Sérgio? Acontece o seguinte, Bob, às vezes as pessoas estão precisando fazer um caixa, precisando de dinheiro e tem um telefone. Então o que vai acontecer? Nós vamos comprar a sua linha telefônica, vamos pagar a vista e você vai encontrar uma outra linha, não vai ficar sem telefone. A prazo você pode comprar no plano 6, que é um plano muito bom. Como é que funciona o plano 6? O plano 6 é o seguinte, a gente adeduz uma pequena entrada e você paga em 6 parcelas fixas. Ou no plano 12, a mesma coisa, uma pequena entrada e 12 parcelas fixas. Você faz o dinheiro e não fica sem telefone. É, não ficar sem telefone, quer dizer, pode ser o mesmo telefone, a mesma linha. Você tira, instala o telefone, esse tipo de coisa? Exatamente. Ou pode ser o mesmo? A pessoa não, veja, a pessoa não vai ficar sem telefone. Isso é importante. Isso a gente conversa, negocia, mas você não fica sem telefone e sai com o dinheiro no bolso. Digamos que o nosso telespectador tem uma linha telefônica e quer fazer dinheiro, quer abrir mão dessa linha telefônica, não quer nem ficar com ela mais. Vocês também compram linhas telefônicas por causa? Dependendo da linha, vai haver uma negociação, existe linha que nós já temos muitas em stop, mas dá uma ligadinha e a gente combina também se só você quiser vender. E digamos que o nosso telespectador abriu um negócio, você também tem linha para fornecer para ele? Também fornecemos, fornecemos para pessoas físicas, jurídicas, linhas de toda São Paulo, toda grande São Paulo nós temos aqui. Então anote o telefone da Teleparque, qual que é? 575-7755. E onde fica? Rua Domingos de Moraes, 2102, na Vila Mariana, pertinho do metrô Santa Cruz. E vai atender no fim de semana também? Segunda a sexta. Só de segunda a sexta. Então, precisou do telefone? Ligue.